Oi, pessoal! Aqui é o Álvaro Gribel, do Jornal Globo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado de trabalho nesse ano de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Primeiro, as boas notícias. De janeiro a setembro, houve criação de 761 mil empregos formais. Esse é o melhor resultado desde 2013, então são os melhores números em seis anos nesse acumulado de janeiro a setembro. Quando a gente olha só para setembro, houve abertura de 157 mil vagas, que também é o melhor resultado em seis anos. E uma outra boa notícia é que essa abertura de vagas foi generalizada. Todos os setores fecharam o mês com saldo positivo de contratação e também houve abertura de vagas nas cinco regiões do país. Esse é o lado bom. O problema é que ainda falta muito para o Brasil recuperar tudo o que foi perdido durante a crise. Mais de dois milhões de vagas para se voltar ao nível de 2014. E além disso, quando a gente olha para o ano passado, a criação de vagas foi praticamente no mesmo nível. 719 mil em nove meses e 137 mil em setembro. Pelos dados da PNAD, que é um indicador calculado pelo IBGE, é a taxa de desemprego também caiu muito pouco esse ano. Estava em 11,8% em setembro contra 11,9% do mesmo mês do ano passado. Então, comparando setembro de 2018 com setembro de 2019, a queda foi de 0,1 ponto. É praticamente uma estabilidade estatística. E os economistas acham que a recuperação vai ser muito lenta até 2022. Nos cenários mais otimistas, a taxa de desemprego vai ficar acima de 10%. Hoje, esse número de 11,8%, que é a taxa de desemprego, ele corresponde a 12,5 milhões de brasileiros desempregados. É exatamente o mesmo número do mesmo período do ano passado. Então, um ano depois, o número de desempregados continuou o mesmo. Isso tudo, em resumo, significa o seguinte. O governo tem que correr para aprovar as reformas econômicas e mudar esse quadro para que as projeções melhorem e aí a economia volte a ganhar tração de uma maneira mais rápida.